Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Acesse no banho de grife, no corpo dela e do meu Marcando forte a paciência, quem corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo revista beija Se fosse pro dinheiro, meu pai não ia tá aqui Muito anti-identidade, a vida te ensina a dividir Pequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô vé, cê vai falar que é sorte pra não falar Que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô vé, cê vai falar que é sorte pra não falar Que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Mundo da Farra Então jogo maciçado No peito do tralha Fundo o bonezinho e faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca dos mil graus Sem bando é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode te dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu pai não ia estar aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Quilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Oh, Vé, você vai falar que é sorte Pra non falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh, Zé, você sabe bem como é Quanto mais você tem sequer, eu tô querendo mais Oh, Zé, você vai falar que é sorte Pra non falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, se quer, eu tô querendo mais Te abençoado e iluminado demais Te abençoado e iluminado demais Quanto mais cê tem, se quer, eu tô querendo mais Mundo da farra, mundo da farra Repertório novo pra brocar no paredão Toda pressão Naquele jeito, naquele pique De cabelinho na régua, bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho Senta gostosinho que eu vou botar no teu grelinho Senta gostosinho que eu vou socar no teu grelinho Oi, seu cabelo da loirinho, cento, cento por novinho Então vai, bigode fininho, oi, cento, cento gostosinho Bigode fininho, oi, soca tudo no grelinho Então vai, bigode fininho, oi, soca tudo no grelinho Vou ficando de quatro, que marque seu gostosinho Vou ficando de quatro, que marque seu gostosinho Soca tudo, soca tudo, no grelinho E oi, toca, 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 tudo no pelo, então vai Alô, Bugi do Cavaco, tamo junto, hein O Alago ano estourado Muita fada, muita fada Black CD, Slow CD Alô, Limpi MP3, tamo junto, hein De cabelinho na régua, bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou de gui, do cabelo loirinho Brota na minha base, que eu vou botar gostosinho Cê tá bem gostoso, brilho, bota no grelinho Oi, seu cabelo da loirinho, cento, cento, por não vir Então vai, bigode fininho, oi, cento, cento, gostosinho Bigode fininho, oi, soca tudo no grelinho Então vai, bigode fininho, oi, soca tudo no grelinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Então tá tudo, fica tudo, não tá tudo no grelinho E oi, toca, 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 tudo no grelinho Então vai Alô, Felipe, gravações Alô, DJ, Uga, Uga, tamo junto, hein É a carreta do Mamute Alô, maninho do Parisão Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola A resenha é na minha chola O uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Aham, eu trato da brincadeira Segura Se essa dona me deixar, não vai durar Vou trovar a noite inteira Vou trovar a noite inteira Eu vou Tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado Cola Tras mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Mundo da farra Mundo da farra Tipo droga Ela me vicia Rebolando essa bunda Pro lado e pro outro Me xinga Mostrando a calcinha E a maquinha Não sei se o tiã Já sabe que a res é até de manhã Então cola comigo Que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido No seu do Juan A resenha é na minha chola O uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado Cola Tras mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer Alô meu parceiro Galeguinho dos importados Estourado É o melhor que tá tendo Alô JG Supermarca É nóis Alô Jonathan Alô Luan Meida Sucesso Mundo da Farra Mundo da Farra Aham, aham Doutor Presta É pra brocar no paridão Vai que vai, vai, vai Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vou bater no paridão Vou brocar no paridão É o trato da brincadeira Segura que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Ela flexiona e senta, na frente do paredão Ela flexiona e senta, vai, senta E senta, ela flexiona e senta, senta E senta, ela flexiona e senta E senta, ela flexiona e senta Na frente do paredão, ela flexiona e senta Alô Sul, assalde, tamo junto Eu passei a NMG, eu tô lá, tamo junto, é nóis, hein Alô, cientista, sonha, acessórios Alô, pororó, ganho mais aí, é nóis E é baile de quebrada, a dovinha representa Na frente do paredão, ela flexiona e senta É baile da quebrada, a dovinha representa Na frente do paredão, ela flexiona e senta E senta, ela flexiona e senta E senta, tala, 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 tala E senta, e senta, ela flexiona e senta Na frente do paredão, vai, mamãe, vai, vai, vai E senta, e senta, ela flexiona e senta Senta, senta, vai sentando, vai, vai, vai E senta, e senta, ela flexiona e senta Joga baixinho, joga baixinho, baixinho, baixinho E se senta, e senta ela, Black Sony Senta, e senta ela, Black Sony O Doutor, isso aqui é Doutor, pressão, trator da bregadeira Pra bater no paredão, papai Joga pra cima e vai, 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 tá gostosinho Alô CJ Saud, é nóis Alô NG Saud, Uno Pai Filho Alô Uno Pressão Alô Biel Classear, daquele jeito Mundo da farra Mundo da farra Doutor, pressão, trator da bregadeira Vivete é sal, olha as cumade passando mal, que legal Hoje tem, já sonhei o canal, tá levando em fatal Já resgatou Manaus, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus, nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lomba Beijozinho no titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande Suave do nada, o clima muda Vai passar na frente, a máquina de costura Mundo da farra Mundo da farra Vem, vem o barrasar todo mundo É ele que traz a feira, que traz a cera É a brinca, é a bagaceira Tu que é besta, é a nata Muita experiência, 10 anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão, mas nunca deu falha Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo Mundo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Mundo da farra Mundo da farra Doutor, pressão Outra dor, a brigadeira Duas doses Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa farra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E ver se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida E eu não posso te esperar Marca a presença na copa Antes eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular E brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem um can que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses e pita rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te vermelhada Despertar o seu lado safada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita a casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrida Outra tá chorando São fases e fases Eu ganho a sabina Quando perco a vergonha Sou tímido mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fumo Mas adora trans ao tempo inteiro O fetiche de malandro é dinheiro Desce e sobe com a mão no caminho Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atriz Ela jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre três Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mundo da Farra Mundo da Farra Mundo da Farra Só meto a cara com as que não tem coração 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 Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Tava na França Tava na França Garota Bate a bunda forte aqui em mim Tava na França 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 Eu e ele é tão junto Minha lente de mergulho é minha Juliette E na garupa do jet ou da minha treze Entra, sua bunda balança, beba em câmera lenta Na garupa do jet ou da minha treze E a sua bunda balança, vai, vai E cabelinho na régua, trajadão Sufada e bebeca, malvadão Enche o copo dela no bailão Embraçada no baile de copão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer só Sai de Salvador e para lá em Maribu Mundo da farra! Mundo da farra! Embraça a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha Que esse mundo é nosso E o foco no pódio Hoje eu tenho impostos Avisar pros meus manos Que esse mundo é nosso, vai! Eu só trabalho com dinheiro Quando não vem querer seguir meus passos É violação daquele jeito, chora! E agora tô brindado prateado Qualquer coisa bimba a gente dá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do mar Vim Já descia, não se espera um amacerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Vários tolas, vários euros e vários quilates Aham, aham, tô com pressa! Daquele jeito, papai! É nóis, é nóis, é nóis, hein! Daquele jeito, daquele pico! O nome dele é Lilo no beat, tá sem limite, né Lilo? É uma atrás da outra! Mundo da farra! Mundo da farra! Quando toca essa as novinha enlouquece Quando toca essa as novinha enlouquece Tem novinha que sobe, tem novinha que desce Tem novinha que sobe, vai! Agora bete, 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 bete Joga pepeca pro chefe Que bete, bete, bete Joga pepeca pro chefe Que bete, bete, bete Joga pepeca pro chefe Joga, 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 vai, joga pra cima, vai Muita farra, muita farra Quando toca essa as novinha enlouquece Quando toca essa as novinha enlouquece Tem novinha que sonha, tem novinha que desce As safadas vai, vai, vem Olha que mete, que mete, que mete, mete Joga pé, pega pro chefe, que mete, que mete, mete Joga pé, pega pro chefe, que mete, que mete, mete Joga pé, pega pro chefe, que mete Eu te pego daquele jeito, hein O trato te pega firme do jeito que tu não esquece O trato te pega firme do jeito que tu não esquece Que mete, que mete, mete, vai, vai do mete Joga, joga, pé, pé, capo, vai Vai joga, vai joga, vai joga, vem joga Vai mamãe, vai Joga, pé, pé, capo, chefe Joga, joga, joga pra mim, vai Na frente do paredão Tá gostoso, hein? Naquele pique É na pegada do trato Não confunda não, hein? Agora o macete, o macete, o macete Nas minhas Mundo da farra Mundo da farra Doutor Pressão O trator da brigadeira Hoje eu acordei, era de mãe Ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Se quer tirar, não paro, ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente balha em outro palaço Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente balha em outro palaço Mas a gente não se ilude Ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fute De fluxo, de luxo, de tudo um pouco Eita nesse quadro, você é a luz da lua Você parece um quadro Isso mesmo eu dou valor Você parece sal na água assada Atinge o nivano, meu samsara Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Longe é pra onde eu quero ir Se quer tirar, não paro, ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente balha em outro palaço Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente balha em outro palaço Mundo da farra Mundo da farra Lá no ano de 2017, por aí Pra 2018 É só daqui, ó Toda barca que a gente ia Toda festa que a gente ia Que tinha som de paredão Tinha que tocar essa música aqui Tinha que tocar essa música aqui Vai de céu, vai de céu Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E bate na palma da mão E fudeu, o Dodô aparece Só aquela mina, cachorra, piranha, só pega Então, então, então Não pode trazer ela Que o Dodô dá um trato Põe de um filho e bota Então cancela A moça de família É que dá pra dar na padela É só pegar a mina Prevessa que sua Só quem? Adestrador de cadela Que sua Adestrador de cadela Não pega, bota na check E depois solta na bandela Não pega, bota na check E depois solta na bandela Não pega, bota na balança E solta na bandela Não pega, bota na check É que sua Adestrador de cadela Que sua E atestrador de cadela Não pega, bota na check Não pega, bota na check E depois solta na bandela Não pega, bota na check E não pega, bota na check E depois solta na bandela É pra lá que vai É pra lá que vai Tá aqui, eles? Canta comigo, vai Sabe aquela mina Cachorra Piranha Só pega Então 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 Pode trazer ela Que o Dudu Dá um grato Põe no pelo e bota nela Então cancel A moçade É que a metade É só pegar É que sua E adestrador de cadela Que sua E adestrador de cadela Não pega, bota na check Não pega, bota na check E depois solta na bandela Não pega, bota na check E nós pega, bota na check E depois solta E a que é o show E adestrador de cadela Que sua A adestrador de cadela Nós pega, bota na check Pega, bota na check E depois solta na bandela Tá aqui, vai Vai tá gostoso Tá aqui, bota na check Tô do pressão Aham Mais um do sol Lindo o paredão Mais um do sol Mundo da farra Mundo da fingir Ela chegou Ela pediu pra mim Botar aí o tatu Ela pediu pra mim Só cair o tatu Ela pediu pra mim Dá tapa no bobo Aí novinha Cê pediu, cê vai tomar É só botada Botada Muito forte no teu bubú É só botada É só botada, botada, muito forte no teu bubú, é só socada, socada Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai que, vai que, aham Mundo da farra, mundo da farra Ela pediu pra me botar aí o tatu o bubú, ela pediu pra me soltar o tatu o soco Ela pediu pra me dar tapa no bubú, tapa no bubú É só botada, botada, muito forte no teu bubú, é só botada, ai 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 amor É só botada, botada, muito forte no teu bubú, é só botada, ai 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 amor De bisque Produções, DJ Douglas, daquele jeito, aham Vai mãe, vai, vai, vai Mundo da farra, mundo da farra Toda opressão, outra dor da brigada Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente e agir no movimento Da hora a minha mente deixa foda de repente, imagina tudo dentro Vai, vai, tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser a cura, mas ninguém vai tirar o pé do chão, vai Então viaja de avião, tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, vai, e então viaja de avião, só precisa a mão Só o papo, o papo do malvadão Vai, ela joga o cabelo, faz calão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, só quem tá feliz joga a mão pra cima Joga a mão, vai Eu não viajei no tempo, eu não vi na celular, dá pra combater você Tentei te ligar, me conectar, não sei que a menina que o inverno Tá com a fome, chega em casa, a sazão tiver fria do descu Vou passar, vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, eu tô doendo sem você Viajei com ela, fumando um balão, me sentiu Tá linda, não machuco meu coração Cara do crime, cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção, vucu, vucu, quero ver todo mundo cantando, vai Deixa ela passar, até vagabundo surienta Coisa do calçadão, todo povo comenta Tu tem peru dela, tem Muita farra, muita farra Muita farra Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem fresco, vai, 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 vai Empurra, entabia, gênia, pia, uma vez Vapo, vapo do mal, vai, vai, vai Ela sobe a beijo e faz carão de quatro E vai com o capo agora Ela tem tensão, não é crime Que meu gosto não me define Vou botar minha blusa de time Com o cachimbalo, a bigode infine O taré, a bodeu cami Grifo e de ganso do seu sarão Vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Eu vou usar do calçadão Todo povo comenta Tu tem peru dela Tira o pé no chão, tira o pé no chão Vai, deixa Até vagabundo se orienta Vou usar do calçadão Todo povo comenta Tu tem peru dela, quero ver, vai E só quem tá feliz Pula, sai do chão Pula, pula, chão E no tempero dela Tempimenta, vai Dá-lique, 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 dá-lique Joga a mão pra cima e faz barulho Quem tá gostando aí É vapo, o trator chegou, não tem jeito Mundo da farra Mundo da farra E na hora que me escuta Vai ver que isso não é trama E precisar, que vejo não resume em transar Ah, mas quem sou eu Vai, 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 vai É tão sarra É tão sarra Da banda no chão Da banda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O povozão, o povozão vai, vai É tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O povozão, o povozão Tá hora de me escutar E vai ver que isso não é drama E precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sumiu se quiser vir pra cá Vou me contradizer que tá aguentando Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você voltar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você pra o rolê valer Então senta, vem A mulher anda sentando, vai! Vai, vai, vai! Então sarra, vai! Então sarra, a bunda no chão A bunda no chão E então sarra, e então sarra O porpozão, o porpozão E então sarra, e então sarra A bunda no chão A bunda no chão E então sarra, e então sarra O porpozão, o porpozão Aqui vai! O porpozão, o porpozão 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 Obrigado.